O que significa ainda a expressão comunhão dos santos? Meus amigos e minhas amigas, louvado seja Jesus Cristo que nos ama. Veja que nós estamos refletindo sobre a comunhão dos santos. E vimos que a comunhão dos santos é a participação de todos. E vimos que a comunhão dos santos é uma obrigação de todos. Uma responsabilidade de todos. Nos mesmos dons que Jesus Cristo deixou a sua igreja. Deixou a sua igreja, a mesma palavra deixou a sua igreja. Os sacramentos. Especialmente o sacramento da Eucaristia. Mas essa resposta não esgota tudo. Por isso pergunta na pergunta do número 195 do convênio do Catecismo da Igreja Católica. Ele diz assim, trata da seguinte questão, questão importante. O que significa ainda a expressão comunhão dos santos? Vejam, então existem mais coisas, deixando claro que há mais coisas que significam a expressão comunhão dos santos. Existem mais coisas. Então, além da participação em bens, significa a comunhão dos santos a participação da comunhão. Entre as pessoas que acreditam em Jesus Cristo morto e ressuscitado. Que são essas pessoas que acreditam em Jesus Cristo morto e ressuscitado. Que foram tocados pela sua graça. Então, em primeiro lugar, nós queremos nós que peregrinamos nesta terra. Nós que estamos procurando nos santificar. Ouvindo os ensinamentos e bebendo da sua fonte d'água viva. Caminhando com ele que é o bom pastor. Mas pertencem também à comunhão dos santos, aqueles que já peregrinaram nesta terra. E estão se purificando diante de Deus. Por quê? Porque nada de impuro pode estar diante de Deus. É a pessoa que vai dizer, eu tenho que ficar no purgatório um tempo. Passam pelo purgatório. Como também pertencem à comunhão dos santos. Todos aqueles que estão no purgatório pertencem à comunhão dos santos. E nós temos que rezar e rezar todos os dias pelas almas daqueles que morreram. Vejam, pertencem à comunhão dos santos aqueles que estão na glória dos céus. Que participaram desta vida e que estão agora na comunhão do louvor e veram o Senhor face a face. Não mais levados pela fé. Não mais levados pela esperança. Mas mergulhados no amor de Deus. A comunhão dos santos é, pois, esta comunhão e entre os que trabalham e lutam, a igreja militante assim chamada, a igreja padecente que está no purgatório e a igreja vitoriosa que está no céu. Porque já alcançou a sua plena realização. Todos nós formamos esta comunhão nos procurando, procurando nós nos santificar. E podendo ajudar e abreviar a purificação daqueles que se preparam para o encontro com o Senhor. E quem está na glória do céu, podendo interceder por nós, porque estão junto de Deus. E seria isto uma beleza, pois pertencemos a uma comunhão que vai acima daquelas pessoas. E muito além daquelas pessoas que nós vemos e com as quais nós convivemos. Veja que também nós devemos nos sentir responsáveis. Se é comunhão, eu não posso ficar indiferente. Diante do meu irmão que não conhece o Evangelho, diante do meu irmão que sofre, diante do meu irmão que sofre. Ou que aqui nesta terra, ou no purgatório para o qual eu posso rezar. É uma responsabilidade nossa. Fazer sacrifícios e oferecer indulgências. E olho para aqueles que estão diante de Deus, os santos, para ter um estímulo para trabalhar. E me santificar para que um dia estar com eles também no céu. Então, para que cresça esta convicção em vocês, em todos nós. De que nós pertencemos a esta comunhão que é belíssima. Porque tem como eixo e tem como centro Jesus Cristo, morto e ressuscitado. Façamos a oração da divina misericórdia. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade. Do vosso filetíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tendo a misericórdia de nós e do mundo inteiro. Para isso, recebam a bênção de Deus Todo-Poderoso. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fique na paz e no amor de Deus.